Tem que ser muito decidida. Eu decido, eu já quero e vambora. Você gosta de viver uma vida intensa assim, né? É. Bem intensa. Você já chegou a namorar a mulher, não, né? Já. Tive um curto relacionamento. Acho que mulheres são ótimas, mas não para me relacionar. Acho que sexo entre dois, três homenagens... Você conheceu a mulher maneira, ir ali e se relacionar é muito bom. Mas eu, particularmente, não gostei da experiência de viver uma relação fechada com uma mulher. Eu de TPM já sou insuportável e ainda tenho que aturar a TPM de outra pessoa, cara. Mas por que não foi bom assim? Então, por isso. Questões de manias, questões de pensamento diferente, de querer diferente. E é sobre isso também. Tu imagina, eu já sou insuportável de TPM e ainda vou ter que aturar a TPM de outra pessoa. Então, acho que é mais fácil arrumar um homem que é ele e aturar a minha TPM, entendeu? É. E o homem não tem TPM, né? Exato. Tem isso de bom, né? O homem não tem TPM. Dependendo do homem, não tem tempo ruim, né? É. Mas alguns... Tem pergunta pra ela aí, meu Giro? Chegou a pergunta pra ela? Não, não. Agora não. É, tá. Daqui a pouco, quando chega a pergunta aí, pode mandar pra gente aí. Tá bom. A galera gosta de saber um monte de coisa, hein? A galera é curiosa, né? Curiosa, curiosa. A galera é curiosa. Gosta de saber mesmo das coisas. E conta umas coisas engraçadas aí, histórias e maneiras. Galera, eu gosto de história aqui. É história. Tem que contar história. Engraçado que você riu pra caramba. Falou, caraca, não tô acreditando que o cara me pediu isso. Agora fugiu. É porque tanta coisa. E pior quando você tá sentado na beira de um bar, bebendo com os amigos, aparece uma porrada de história na cabeça. Tu vai contando uma atrás da outra. Agora, cara, já fui pedido em casamento. Essa história não é tão engraçada, mas eu tava... Eu conheci um cliente, ele saiu comigo umas três vezes. Ele, ai, vamos sair fora. Eu falei, tudo bem. Chegou no hotel, tava lá, um monte de rosas, uma aliança. Ele, quero casar contigo. Eu sentei assim, só pensava, fudeu, fudeu, fudeu. Vou falar o quê? Você aceitou? Não, eu falei, olha, acho melhor não. Você é casado, não tem como. Ele, não, vou largar minha mulher, vou viver... Passou dois dias, a esposa dele me ligou. Por favor, não acaba com o meu casamento. Eu tenho uma filha de dois anos. E ele se apaixonou por você, de verdade? Ela, eu já sei de tudo, já sei que você faz programa, mas ele mudou completamente. Falei, cara, eu não quero acabar com a sua família. Eu não quero acabar com o seu casamento. Na verdade, eu já falei pra ele que eu não quero mais que ele me ligue pra poder você viver em paz. Acabou que dois anos depois eles se separaram mesmo. Ele me procurou. A gente até fez PG umas duas vezes e depois eu falei pra ele, não dá, não dá. É, porque o negócio foi muito pro pessoal, né? Muito pro pessoal dele, não pro meu. O meu tava sendo só trabalho. Ele levou muito pro pessoal, é. Porque ali é um trabalho, né? É um trabalho. Você vai lá, recebe pelo teu trabalho e acabou, acabou. Sim, exato. Ele já levou o negócio ali pro relacionamento amoroso mesmo. Sim. Eu tenho um cliente que é o... É que chegou pergunta. Chegou? Chegou pergunta. Pode mandar então, pode mandar. Se a mulher perguntaram se ela é ruiva de verdade e se ela toda é ruiva, ruivinha. Então, lá embaixo não tem nada, nenhum vestígio pra que possa comprovar. É zero bala, como dizem, né? E não, eu pinto cabelo. Carequinha, ela é carequinha. É. Eu tenho pavor de pelos. Meu cabelo é ruivo porque eu pinto. Mas você era o quê? Loira ou morena? Morena. Hum. Eu era morena. Já tem uns quatro anos que eu tô ruiva. Mais alguma coisa aqui? Se ser ruiva ajuda no trabalho dela. Muito. Os nerds que adoram esses personagens da Marvel, quando vejo, a olho brilha. É mesmo? Ai, você é ruiva. Adoro ruiva. Eu tenho fetiche ruiva. Exato. Caramba. Agora, você falou muito dos fetiches dos seus clientes. E a Babalola, tem fetiches? Não. Todas as vontades que eu tive, eu já fiz. Eu não tenho fetiche ainda pra realizar. Não. Tudo que eu queria fazer, eu já fiz. Hoje em dia, eu tô mais calminha. Eu tô mais do feijão com arroz. E qual foram os fetiches que você realizou assim? Cara... Eu já fiz bastante coisa. Porque eu não posso falar muita coisa. Mas eu já fiz bastante coisa. Acho que o fetiche mais coisa que eu tive foi transar. Eu e duas mulheres, três homens, surubas. Aquela troca-troca insana. Com travesti também. Já botamos travesti no meio da suruba. E tu assiste aquilo tudo. E tu... Não, eu quero viver coisas novas. Eu quero experimentar. Então, já experimentei de tudo. Gang bang, tá? Com vários homens. Qual foi o máximo de homens, assim, que você fez gang bang? Então, o máximo de homens foi com cinco. Deu conta dos cinco? Dei, dei conta. Achei que eu não ia dar conta, não. Mas dei conta. É, meu irmão, cinco, hein? Daqui a pouco vai ser um time de futebol. Cinco, daqui a pouco onze. A gente faz a fila. Vem um de cada vez e vambora. O salão já é, né? É, o salão já é. O basquete também, né? Já era um time de basquete, né, meu diretor? Isso aí. É aí, ó. A pergunta, posso fazer uma pergunta? Outra, pode mandar, à vontade. É... Tem algo que ela não faria agora que já fez? Do tipo assim, isso agora eu não quero mais porque já experimentei e eu acho que eu não devo mais fazer isso? Então, eu acho que no meu ambiente de trabalho aceitar muita coisa, né? Hoje em dia eu tô muito mais restritiva com certas coisas. Porque no começo você, pra não saber até onde vai o seu limite, você aceita muita coisa de cliente. escuta muita coisa. Então, hoje em dia eu tô muito mais... Vamos dizer... Seletiva. Seletiva. Tipo, vai me aborrecer? Eu não vou. Ah, tá muito bêbado? Não vou. Ah, usa muita droga? Não vou. Então, depende muito da situação. Tem caras que bebem três, quatro garrafas e são pessoas maravilhosas. Tem pessoas que vão cheirar a noite toda e são pessoas maravilhosas. Porque não altera o caráter, não altera o comportamento. Mas tem pessoas que não. Então, se eu não conheço, não sei muito como é, eu fico mais receiosa sobre isso. Porque psicologicamente você acaba passando os seus limites. É, e nesse meio aí deve dar tudo quanto quer tipo de gente, né? Que você possa imaginar e não imaginar. Exato. Você já ganhou algum calote assim? O cara... Não, o pagamento é sempre antecipado. Chegou no hotel, não importa quem seja, o pagamento é sempre antecipado.